Olá, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje eu estou aqui com Érica Nemezic, que é gerente de Previdência Privada aqui da Genial. Érica, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Estamos também com Luíde Viz, que é especialista em investimentos da Genial. Luíde, tudo certo? E aí, Ju, tudo bom? Tudo certo. Obrigada, gente, por aceitar estar aqui, para a gente ter esse papo. E o nosso papo hoje é Previdência Privada. Claro que a Previdência Privada é um investimento para quem pensa no futuro, para quem pensa no longo prazo. Qualquer momento do ano é um momento ideal para você investir em Previdência Privada, mas agora se abre uma janela de oportunidade para quem já quer colher os benefícios da Previdência Privada já em 2024, e não só lá quando você for resgatar o seu investimento. E esse benefício é no seu imposto de renda, e esse é o nosso papo de hoje também e principalmente por conta dessa janela de oportunidade. Para começar, Érica, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem pode investir em Previdência Privada, mas principalmente para que serve essa Previdência Privada, que eu acho que está muito no imaginário das pessoas, que ela é só pensando na aposentadoria, e não é nada disso, né? Bom, a Previdência, na verdade, a aposentadoria é só mais um dos benefícios que ela traz, na verdade. A Previdência pode servir para um menor de idade, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, que ela tem a Previdência desde que ela nasceu, fiz no nome CPF dela, então quando ela tiver 18 anos, ela pode acessar aquela Previdência da forma que ela desejar. A Previdência também serve para que os clientes tenham o abatimento fiscal, que é justamente o nosso papo aqui, que eles conseguem abater até 12% da renda bruta anual no imposto de renda, muitas pessoas não sabem disso. Ela serve também para a sucessão patrimonial, porque ela não entra em inventário, você consegue ter indicação livre ali de beneficiários também, então ela tem diversas formas de serem utilizadas aí como benefícios aí para o cliente. Pode ser pensando numa faculdade, quem sabe comprar um carro no futuro, 10 anos para frente, digo, futuro, uma casa, esse tipo de coisa, qualquer objetivo que seja no longo prazo. Exatamente, médio e longo prazo, mas principalmente pensando no longo prazo, que é onde você consegue ter as vantagens fiscais, como os 10 anos que você bem colocou, que tem a tributação menor do imposto de renda de investimentos, quando a gente fala de produtos de investimentos no mercado. Maravilha. E Luíde, eu queria entender quais são os tipos de Previdência Privada, que eu acho que isso é o ponto focal quando a gente fala em abatimento do imposto de renda ou em benefícios fiscais no geral. E quem investe também na Previdência Privada está investindo em qual tipo de investimento? É renda fixa, é renda variável? Como é que funciona isso? Então tá, o investimento em Previdência Privada é um investimento em fundo de investimento, assim como você pode fazer fora da Previdência um investimento em fundos, a Previdência é a mesma coisa. Ela só vai ter regras particulares de tributação que vão torná-las mais vantajosas em uma série de oportunidades. Este caso do benefício fiscal, que eu acho que é o mais importante para todo mundo fazer essa reflexão, se não está na hora de usar esse benefício, é o mais importante, porque é um dos poucos almoços grátis que a gente tem no mercado, é o benefício fiscal que o PGBL vai dar para o investidor. Lembrando que a gente tem essas duas modalidades de Previdência Privada, o PGBL e o VGBL. O PGBL é aquela que te dá a vantagem do abatimento da sua renda tributável, quando você aporta na Previdência Privada, no PGBL. Então, trocando em miúdos, como é que a gente pode fazer um exemplo simples? Vamos supor uma pessoa que tem uma renda de 100 mil reais no ano. Ele pode depositar, e ele pode fazer isso em dezembro. Então, isso é legal, por isso que a gente está fazendo, no final do ano, que se fala muito, porque você não precisa fazer mês a mês. Se você quiser fazer tudo de uma vez em dezembro, você pode, está valendo o normal. Então, aquela pessoa, ela vê quanto ela ganhou ao longo do ano. Ela fez a conta, somou todos os salários que ela recebeu ao longo do ano, deu 100 mil reais nesse exemplo. Ela pode pegar, aplicar 12 mil reais agora, num PGBL dela, e no ano que vem, quando ela for fazer a declaração de imposto de renda, ela vai informar esse pagamento efetuado para a Previdência Complementar, no programinha da Receita, e vai ser abatido esses 12 mil da renda tributável que ela teve ao longo de 2023. Então, na verdade, o que acontece? Como ela já pagou o imposto de renda dela na fonte, no salário, mas ela fez essa redução de 12 mil, ela vai ter uma restituição desse imposto a mais que ela pagou, porque a Receita vai entender que esses 12 mil saíram da renda dela e vai pagar a restituição para compensar esse imposto que ela já pagou. Então, é uma forma de você receber uma restituição enorme no ano seguinte, fazendo uma poupança para você, investindo o seu dinheiro num fundo de investimento que você vai escolher. A gente pode falar isso depois, quais são as opções, todos os tipos de fundos. Mas ela vai estar, primeiro, poupando para ela, para o longo prazo. Ela vai estar fazendo uma poupança num investimento sem comicotas. Ela vai estar fazendo uma poupança num investimento que pode chegar numa alíquota de 10% apenas, enquanto que em investimentos convencionais normalmente a alíquota mínima é 15, e vai receber essa restituição. Ela vai ter esse abatimento do imposto de renda dela a pagar. O único ponto importante de a gente frisar aqui é que a pessoa tem que fazer a declaração pela forma completa. Lembrando que a declaração de imposto de renda, você pode fazer a declaração simplificada ou a completa. A completa é aquela que você já coloca todos os abatimentos que você pode ter, como, por exemplo, despesas com médicos, com educação, com seus dependentes. Todos esses abatimentos que você lança lá sempre na completa. Então, por isso que a gente fala, isso é bastante importante, Ju. Todo mundo tem que fazer essa reflexão. Se você já faz a sua declaração de imposto de renda pelo modo completo, você tem que fazer o PGBL, senão você está jogando fora esse benefício. Ou seja, o benefício está pronto para você, você não tem nenhum ônus, o dinheiro está lá para você receber. Então, basta você calcular quanto que foi os 12% da sua renda tributável, fazer o pagamento agora até o final de dezembro, para no ano que vem ter essa restituição maior por causa desse abatimento. Então, são dois tipos de previdência privada, PGBL e VGBL, e a que oferece esse benefício fiscal é a PGBL com P, certo? PGBL. O VGBL também tem uma série de benefícios também, só ele não tem este benefício específico do abatimento. Mas o VGBL também tem um benefício enorme que é não ter o Come-Cotas, que é um imposto semestral que fundos de investimento convencionais possuem. E diferente de um fundo de investimento convencional, o VGBL serve como um instrumento de sucessão do seu patrimônio. Então, ele não entra em inventário. Então, se acontece alguma coisa com o proprietário do VGBL, os beneficiários vão receber esse recurso sem ter que fazer toda aquela burocracia do inventário. Então, VGBL, a Previdência Privada VGBL também é um benefício, tem uma série de benefícios, mas o específico desse abatimento da renda tributável é do PGBL. E aí, uma outra dúvida ainda entrando nesse campo fiscal, Luíde. Por exemplo, a pessoa começou a fazer a declaração dela ali e ela percebeu que, na verdade, ela deve imposto para o Estado. E isso pode ser abatido desse crédito que a gente tem com a Previdência e com o PGBL? Sim, tudo vai entrar na conta. Quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você vai lançar toda a sua vida financeira no sistema da receita. Quando você faz o teu PGBL, você vai ter esse benefício, independente das suas outras situações financeiras que possam gerar um imposto a pagar, se você coloca esse benefício do PGBL, isso vai ser abatido. Então, não dá para... Depende caso a caso, de pessoa para pessoa, qual que vai ser a resultante de você ter... Ah, eu tenho um imposto a pagar, mas eu fiz o PGBL que me gerou. dependendo dos montantes, ele pode acabar conseguindo abater totalmente. É, acho que isso que é importante frisar, porque às vezes a gente fala que, olha, se você investir pelo PGBL no ano que vem a sua restituição é equivalente a quanto você aportou na sua Previdência Privada, mas tem que pensar em tudo isso, nos lançamentos que você fez na sua declaração completa e é, na verdade, o saldo, né? Se você tinha imposto devido ali para o governo, você vai abater desse valor que você... vai fazer a conta certinho de quanto que... Mas o importante é que é um benefício sem nenhum ônus, né? Você fez a contribuição para o PGBL, vai lançar na sua declaração e isso vai te gerar um benefício financeiro real, né? Então é importante todo mundo fazer essa reflexão. Sobretudo quem já faz a declaração pelo modo completo está pronto ali o benefício para ele pegar. Só mais uma dúvida aí nessa parte fiscal ainda. O que entra como renda bruta tributável? É só salário? Tem mais outras fontes de renda? Como é que funciona essa renda bruta? Normalmente são realmente o rendimento da pessoa CLT, né? Que entra nessa conta. Alguns rendimentos do CLT não entram nessa conta porque possuem uma tributação exclusiva. Como por exemplo, se ele recebe um PLR, o PLR ele não tem a mesma tributação do salário, ele paga uma tributação específica. Então o PLR não entra. Daí cada pessoa pode fazer essa checagem com o seu RH para saber qual é a forma de salário, mas basicamente são os rendimentos da pessoa assalariada. quem é PJ que tem como rendimento o lucro da sua empresa, isso não funciona. O PGBL não serve para essa pessoa porque quem é PJ e os seus rendimentos são frutos do lucro da sua empresa, então isso não conta como uma renda tributável que ele pode abater. Então, na maioria dos casos, o PGBL é indicado para quem é um assalariado CLT. E, Eric, existe alguma restrição para investir em previdência privada? Não, nenhuma restrição. Qualquer pessoa pode contratar a previdência privada. Qualquer pessoa? Tem que ser pessoa física? Pessoa física, sim. Pessoa física. Até existe a previdência corporativa, mas aí é outro universo. Eu lembro que você comentou que não tem idade mínima, né? Até porque a sua filha também tem previdência privada. Mas e tempo mínimo para investir em previdência privada? Tem? Também não tem tempo mínimo. Mas o ideal é que seja... O ideal é quanto mais cedo, melhor, porque você consegue aportar um valor menor e ter lá no futuro uma reserva maior com menos esforço inicial. Mas não existe um prazo mínimo ou máximo ali para aportar em previdência. Certo. E no caso de... Bom, a gente estava falando dos tipos de previdência, mas quando a gente opta pelo VGBL ou pelo PGBL? Qual é a regrinha, assim, quando vale a pena mais um ou mais outro? O PGBL, como o Luiz bem explicou, para quem faz a declaração do imposto de renda de forma completa, sempre o PGBL, e o VGBL para quem não faz declaração de imposto de renda ou declara na simplificada. Porque justamente o PGBL, ele te dá aquela possibilidade de abatimento fiscal, porém no momento que você resgata essa previdência, no futuro, o imposto de renda incide sobre o todo, ou seja, sobre o que você aportou, além do que rendeu. E o VGBL, ele já, no momento do resgate, ele apenas incide a tributação em cima do rendimento. Então, por isso que tem essa diferença aí de P e V, e essas são as melhores escolhas nesses sentidos. Mas pensando em renda, na renda da pessoa, tem alguma coisa que seja melhor o PGBL ou o VGBL ou não? É realmente só por conta da declaração, se é a completa ou a... É, tem que ser, se você só pode fazer o PGBL se você tiver a possibilidade de usar o abatimento no imposto de renda da sua renda tributária. É o único caso. Isso é bastante importante, até vale para todo mundo que hoje faz o PGBL ter certeza que ele está fazendo da forma correta. Se você faz contribuição em um PGBL, mas você não está, na hora de fazer a declaração anual, não está lançando isso na sua declaração, você tem que fazer uma reavaliação da sua poupança, porque você não está fazendo da forma correta. Poupar no PGBL só pode ser feito para quem está usando o benefício do abatimento da renda tributável. Eu já peguei casos de clientes que vieram de banco e tinham PGBL, estavam contribuindo no PGBL e quando eu questionei mas você usa o benefício na hora de fazer a sua declaração, você informa? A pessoa falou não, não faço nada. Então ela estava perdendo todo o benefício, ela não estava ganhando essa restituição a mais e fazendo o depósito no PGBL que vai ter um imposto de renda sobre todo o valor investido. Então aí não pode, de jeito nenhum. Então vale essa reflexão também, todo mundo fica atento quem já faz o PGBL para saber se está fazendo esse abatimento da renda tributável certinho na hora da declaração. Acho que até é um bom ponto que você colocou essa questão de quando você pega alguns clientes que vêm dos grandes bancos. Muitas pessoas ainda têm a Previdência ali como uma cultura de que é ruim, justamente porque ela foi mal vendida. Então a gente pega bastante aqui na Genial esses clientes que foram mal assessorados e aí o Luiz com toda a expertise consegue contornar e explicar um pouco melhor. E bom, acho que os dois podem responder mas aí vocês definem quem vai responder o quê? Mas falando em tempo de investimento da Previdência Privada existe alguma que é melhor para um tempo de investimento do que a outra ou também não? Essa questão do tempo investido porque tem também a questão da tributação com base no tempo. O ideal é que a Previdência seja utilizada para aquele recurso que você vai poupar para o longo prazo. Como a Erika falou você pode fazer uma Previdência e você pode resgatar a qualquer momento não existem essas carências que te bloqueiam o teu patrimônio. Mas você maximiza o seu benefício se você manter esse recurso por pelo menos 10 anos. Lembrando que tem a tabela de o modelo de tributação regressivo na Previdência que com o passar dos anos ele é regressivo porque a alíquota de R cai conforme o passar do tempo. Chegando em 10 anos você atinge a menor alíquota de imposto que é 10%. Então por isso que é no longo prazo que você maximiza os seus benefícios na Previdência. É muito parecido então com os resgates de renda fixa que conforme o tempo passa vai diminuindo o imposto sobre o rendimento. É parecido. Mas na Previdência é mais longo. É mais longo. Em dois anos você chega na alíquota de 15 só que você para no 15 a Previdência demora mais para você chegar na alíquota mínima de 10 anos mas você chega em uma alíquota menor de 10%. Menor de 10%. Isso inicia em 35 de 2 em 2 anos ela vai regredindo ali por isso o nome tabela regressiva até completar 10 anos da data da aplicação 10% de tributação. E no caso do compromisso da pessoa com essa Previdência privada a gente sabe que sempre o ideal até por questão de hábito é se investir todos os meses ou ter uma certa periodicidade. Acontece isso na Previdência privada? Muda alguma coisa no rendimento? Muda alguma coisa na hora de resgatar? Você fazer um aporte único? Fazer um aporte uma vez por ano? Um aporte uma vez por mês? Não, na verdade o cliente ele tem essa flexibilidade o ideal óbvio é colocar ali mensalmente ela já pode ser debitada da sua conta por exemplo então todos os meses você tem aquele compromisso ali já automático mas pode ser pago também por boleto ou você pode fazer algumas contribuições esporádicas fica realmente a critério como o Luiz colocou logo no início o cliente se quiser fazer agora os 12% por exemplo em dezembro ele consegue mas ele pode já mês a mês também já fazer uma contribuição então sem problema nenhum Ah, tem que ser 12% da renda? Não, até 12% Isso para o PGBL Mas por exemplo eu quero poupar mais do que 12% da renda tributável e quero ter os benefícios da Previdência você abre um PGBL onde você vai aplicar no limite dos 12% e você abre um VGBL para poder poupar aquele adicional que você quer por exemplo eu posso poupar 20% da minha renda tributável e eu quero poupar tudo em Previdência então eu ponho 12% PGBL pode fazer o aporte da forma que você quiser o importante é só o investidor ter claro que a Previdência nada mais é do que um veículo onde ele vai acumular essa poupança que ele está fazendo ele vai colocar dinheiro lá e lá na frente ele vai usar esse dinheiro que ele aplicou e obviamente os rendimentos desse recurso mas o que vai ter nesse recurso é o que ele colocou ali então obviamente que o mais importante para fazer esse bolo crescer é a disciplina e a capacidade das pessoas pouparem com regularidade e o máximo possível porque a Previdência não vai fazer o milagre a pessoa aplicar 10 reais por mês ela não vai conseguir se aposentar com esse patrimônio lá na frente então a pessoa tem que conseguir fazer a sua organização financeira para poupar o máximo possível com a maior regularidade possível para acumular um patrimônio considerável lá na frente e quanto antes ela começar mais fácil ela vai conseguir atingir esse objetivo Érica eu queria perguntar para você como é que funciona o resgate desse tipo de investimento porque hoje a gente tem alguns tipos de investimento em renda fixa por exemplo a gente tem o Tesouro Renda Mais que no resgate que é daqui 20 30 anos você vai recebendo parcelas corrigidas pela inflação na Previdência é desta forma também o que o investidor precisa saber antes de investir em uma Previdência Privada tipo aquelas letras miúdas que ninguém fala Na verdade o resgate ele vai de acordo com a tabela também de tributação escolhida e também o plano PGBL ou VGBL então o resgate ele modifica ali de acordo com a escolha do cliente então no momento que você resgata a sua Previdência ela pode ser resgatada a qualquer momento óbvio tem uma carência inicial ali de 60 dias a partir do momento que você faz a contratação porém a partir desse período você consegue fazer o seu resgate da Previdência se for no VGBL por exemplo numa tabela regressiva ele vai resgatar o plano vai cedir a tributação direto na fonte em cima do rendimento o PGBL em cima do todo como eu falei e aí de acordo também com a tabela de tributação então vai variar de acordo com o que for escolhido mas o resgate ele não funciona como a renda fixa mas uma coisa legal de falar de resgate é que o investidor vai optar por isso lá na frente aí ele escolhe se ele vai receber o bolo de uma vez muita gente tem essa preocupação mas eu ainda não defini como é que eu vou usar esse recurso que eu vou acumular você não precisa definir você passados 10, 20, 30 anos você tem toda a flexibilidade também para decidir como você vai utilizar aquele recurso ah, eu acumulei um patrimônio de um milhão de reais na Previdência e vou usar isso para comprar uma casa na praia ele saca o valor total que ele acumulou e usa da forma que ele quiser ou não ele pode transformar isso numa renda periódica numa renda por um prazo determinado numa renda vitalícia todas as opções vão estar à disposição do investidor para ele optar no momento que ele quiser então ninguém precisa ter essa preocupação na hora de contratar porque isso é uma decisão que você vai poder tomar lá na frente você pode simplesmente manter o recurso no fundo de Previdência e fazer pequenos saques eventuais você pode sacar tudo de uma vez ou você pode transformar isso numa renda mensal mas no caso de você sacar periodicamente ele continua rendendo o que já rendia antes ou existe alguma regra do tipo chegou o momento de eu resgatar isso é possível negociar alguma coisa do tipo correção inflacionária mês a mês ou não depende de como você vai fazer isso porque você tem duas formas você pode fazer resgates eventuais e deixar o recurso aplicado no fundo de investimento onde ele está e fazer resgates acho que a cada dois meses não é a regra de dois meses você pode resgatar a cada dois meses e manter o recurso no fundo de investimento que você escolheu que é legal também falar rapidamente depois a gente pode entrar mais em detalhe disso mas ele também pode sempre mudar o fundo que ele está a qualquer momento mas ele tem um fundo que ele gosta que tem um bom rendimento ele pode deixar o recurso aplicado lá e resgatar a cada dois meses por exemplo um valor que ele precise se ele quiser optar pela renda pela renda continuada continuada contratada com a seguradora ele vai ter a correção da inflação nesse recurso mas daí o dinheiro não vai estar mais aplicado no fundo de investimento que ele tinha ele vai transformar esse recurso numa renda negociada com a seguradora e daí se eu não me engano ele faz a correção pelo IPCA é como se tivesse uma grande poupança então que rende o IPCA seria isso ele vai ter uma renda imagina que ele vai ter um valor ele acumulou um patrimônio de previdência e ele negocia com a seguradora ele vai trocar esse patrimônio que ele acumulou por uma renda de X mil reais por mês então imagina um exemplo que ele acumulou um patrimônio de X lá ele pede para a seguradora e fala assim olha eu quero transformar isso numa renda mensal por 15 anos e daí a seguradora vai falar assim olha com esse patrimônio que você adquiriu a renda mensal possível para 15 anos é de 7 mil reais por mês e daí ele contrata essa renda ele abre mão desse patrimônio dele em troca dessa renda garantida por esse prazo pode ser a vitalícia também obviamente que na renda vitalícia a renda é menor do que se ele fizer por uma de prazo determinado mas ele vai definir esse rendimento na negociação com a seguradora no momento que ele contratou essa renda seja a vitalícia seja por prazo definido daí ele tem um valor a receber que este valor vai ser corrigido pelo IPCA é como se ele estivesse comprando então vouchers no final vouchers de renda que você vai trocar pelo dinheiro a cada mês mas lembrando que isso tudo ele vai poder decidir no final só no futuro lá na frente nada de preocupação agora vai poder negociar vai poder ver quanto que vai ser a minha renda na hipótese vitalícia quanto que seria se eu fizer por 15 renda garantida por 15 anos então isso tudo ele negocia vê as opções e vai decidir qual que é mais adequada para ele inclusive como eu mencionei pode ser também essa opção dele deixar o dinheiro no fundo de previdência que ele tem que ele gosta que ele escolheu e faz resgates eventuais a cada dois meses daí não pode ser mensal mas pode ser a cada dois meses por exemplo é aquela coisa né é o tipo de problema gostoso esse não é um problema ruim é um problema para o seu eu do futuro vocês falaram agora sobre mudar sair da previdência mas manter no fundo investido isso entra naquela questão de portabilidade acho que é importante a gente falar um pouquinho de portabilidade também não sei se a Erika quer comentar sim a previdência um dos maiores benefícios da previdência é justamente a portabilidade você consegue trazer de uma outra seguradora por exemplo mudar de seguradora como se fosse ali uma portabilidade de telefone e sem sofrer nenhum tipo de tributação isso é o mais importante frisar o cliente ele não precisa resgatar aquele plano sofrer tributação e aportar em um outro plano é uma simples portabilidade você consegue migrar de um fundo para outro isso a gente chama de portabilidade externa e quando a gente está falando ali entre seguradoras que o Luiz bem colocou trocar ali entre os fundos ele está num fundo que está rendendo menos eu quero trocar o meu fundo também consegue ter essa flexibilidade de fazer a portabilidade interna ali de um fundo para outro então é super simples e de PGBL para VGBL é possível fazer portabilidade? não sempre de PGBL para PGBL e VGBL para VGBL ou entre seguradoras ou entre seguradores ou na mesma seguradora só que você troca o fundo e não o plano Entendido Agora por fim a gente está chegando no final de 2023 eu queria entender quais são as oportunidades que a gente tem para investir aí em previdência privada tem alguma coisa de Black Friday na casa ou no mercado? Aqui na Genial agora a gente está com uma campanha super bacana com a seguradora Zurich que você trazendo a sua previdência aqui para a Genial a partir de 100 mil reais ou aportando numa previdência da Zurich você consegue ter aí cashbacks e os clientes que trouxeram a partir de um milhão e meio ganham também um iPhone 15 Pro Max tá? Então cashback e iPhone é a nossa oportunidade aí de previdência aqui na Genial com a seguradora Zurich tá? Acho que a gente pode deixar o link da LP tem LP já né? Tem, tem LP A gente pode deixar o link da LP na descrição desta live importante até quando vai essa promoção? A campanha vai até o final do ano 31 de dezembro então ainda dá tempo É pra quem quer aproveitar de fato o benefício no ano que vem né? Exato E uma última questão Luíde bom a gente tá passando por um período de votações e tudo mais de reforma tributária e é sabido que em algum momento vai ocorrer vai ocorrer algumas mudanças principalmente nos fundos exclusivos e offshores na tributação deles e eu vi uma matéria do Valor hoje que diz que até agora dia 17 de novembro no caso sexta-feira passada foram aportados em previdência privada 12,7 bilhões de reais o que é bastante já quase se equipara com o que foi feito no ano passado e a gente sabe também que neste período e é justamente o momento que a gente tá tendo essa live é o momento em que se acontecem os grandes aportes em previdência justamente pra aproveitar o benefício fiscal então é um número que pode crescer muito e você acha que esse volume de aporte que tem crescido agora em previdência privada é por conta nas mudanças da reforma tributária nos fundos exclusivos e se isso pode ser uma grande oportunidade justamente pra quem tem fundos exclusivos vir pra previdência privada que a gente teve um ano de grandes saques de fundos e na previdência tem sido diferente exato o que vai acontecer com fundos exclusivos primeiro ponto frisar que essa reforma não vai mexer com a previdência privada importante sem mudanças não vai ter mudança mas vai deixar mais evidente os benefícios da previdência isso que a gente até tava falando antes de começar o legal dessa reforma é que ela destacou os benefícios da previdência privada o que tá acontecendo com os fundos exclusivos que é esse outro tipo de fundo o fundo de grandes fortunas eles tinham assim como a previdência tem e vai manter a isenção do come cotas eles não pagavam o imposto come cotas que é um imposto semestral que agora todos esses fundos exclusivos vão ter que pagar também e outros fundos comuns também exato que é um imposto de renda que a receita vai lá ela olha quanto que o seu fundo rendeu naquele semestre e tira 15% sobre esse lucro que você teve no semestre é o imposto come cotas os fundos exclusivos vão passar a ter esse come cotas então muitas pessoas muitas grandes fortunas que tinham os seus fundos exclusivos estão optando por transformar por encerrar esses fundos exclusivos e abrirem fundos de previdência para elas para manter esse benefício de não ter o come cotas então esse benefício que nos fundos convencionais só as grandes fortunas conseguiam nesses fundos exclusivos o investidor de previdência sempre teve e vai continuar tendo então está sim tendo uma grande procura por fundos de previdência dessas grandes fortunas que estão criando seus fundos de previdência para manter esse benefício de não ter o imposto come cotas então isso destaca o quanto é interessante esse benefício o quão vantajoso ele é e na previdência privada está disponível para todo mundo mesmo quem quiser aplicar mil reais 10 mil 100 mil reais vai ter esse mesmo benefício que antes só esse pessoal que tinha os fundos exclusivos tinham né a previdência sempre teve e tem alguma diferença de tributação dos fundos comuns para os fundos de previdência porque como eu tinha comentado há pouco na matéria diz que teve um grande saque de fundos mas em compensação um grande aporte em fundos de previdência será que tem alguma ligação também nesse sentido não só dos exclusivos mas de fundos no geral para ter havido essa migração não na verdade o que teve na indústria na indústria de fundos convencionais no Brasil como esse ano foi um ano de juros muito altos teve uma migração muito grande de fundos de investimento para investimentos como CDB LCA então essa migração realmente ocorreu os resgates em fundos de investimento convencionais teve muita gente que saiu alguma coisa pode ter ido sim para a previdência privada mas muita coisa acabou indo para essa renda fixa que a gente chama de CDB LCA por causa dos juros muito altos a gente imagina que no ano que vem é bem possível que a gente tenha uma reversão nesse ciclo porque 2024 vai ser provavelmente um ano marcado por uma queda relevante na taxa de juros no Brasil a taxa Selic CDI vai cair bastante no ano que vem então a gente está esperando uma inversão desse fluxo muito provavelmente vai começar a sair o recurso de CDB LCA para fundo de investimento para buscar uma rentabilidade maior dado que os juros da renda fixa devem cair no ano que vem eu já falei que eu ia encerrar duas vezes mas agora é sério Erika agora de fato para fechar você que trabalha como gerente de previdência aqui na casa quais são as taxas que as pessoas pagam quando elas investem num fundo de previdência apenas a taxa de administração só a taxa de administração só isso maravilha então gente muito obrigada Luíde obrigada Erika obrigada e você fique ligadinho porque a gente vai deixar na descrição aqui desta live o link da landing page para você acessar e você ver a oportunidade que a gente tem aqui em parceria com a Zurich de cashback com investimento aporte em qualquer tipo VGBL ou VGBL VGBL ou VGBL a partir de 100 mil reais o cliente já é contemplado aí com cashback e a partir de um milhão e meio o iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max até 31 de dezembro pessoal se vocês tiverem dúvidas também deixa aqui embaixo que a gente aciona os dois para responder no mais obrigada um beijo tchau 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 obrigada e aí tchau